É, sabe, agora vocês tem um negócio de falar umas gírias, né, minha gente? Que é só vocês que entendem. Quero nem rir. É o próprio vocabulário delas. Como é o vocabulário de vocês? Fala um pouco. Quero nem rir, tu fecha. Tem graus, Kelly. Mas vamos explicar, quero nem rir, quero nem rir se enquadra onde, quero nem rir. É um debochezinho, tá ligado? Tipo, tu tá é feia hoje, quero nem rir contigo, viz. Tipo, tu fala alguma coisa que eu não gosto, aí eu quero nem rir com ele. É, encabula aqui só isso, viz. Tu fecha, é tipo, tu fecha, tu fecha. E que é o que mais vocês falam, que vocês falam, tu fecha, né? É, graus e ele começou, porque a prima de Tainá chamaram de graus e ele. Aí começou, né, juntou o grau com ela, graus e ele. Tu fecha se enquadra em várias coisas, né? Com raiva, bom, qualquer coisa. Tu fecha, né? Gostei dessa. Entendi. Ah, o que a gente tá usando agora é quero nem rir, né? Quero nem rir com ele. Eu te sei toda hora, quero nem rir. Irmão também, né? Irmão, irmão. Todo mundo pegou, pô, irmão já. Ux, que sol, viu? Todo mundo. Tô chamando minha amiga de irmão pra rar de tu, menino, não sei o que. A gente fala muita coisa assim. Eu chamo todo mundo de irmão agora, pô, todo mundo. Você vai saber, não foi? Você vai saber logo de irmão. Chegou, veio. Cheguei, irmão. É nóis, bro. Tô achando meu irmão. Tô achando meu irmão. Tô achando meu irmão. Tô achando meu irmão. Claro que é, irmão. Que a Amanda quando bebe também não presta. Tira a voodooise dela, viu, irmão? A Amanda pode passar tudo aí, viu? E aí, como é que surgiu essa junção do grupo aí? Como é que vocês... Vamos ser um grupo. Na verdade... Era intencional isso de... Não, eu era amiga de todas do grupo, né? O grupo é muito mais do que, tipo, quatro pessoas, cinco. Eu acho que eram umas quatorze pessoas, treze. Danou-se, sério? Aí começou, né? É, grau, grau, grau. Só que, tipo, nos rolês, tava mais presente a gente sempre. Aí meio que oficializou a gente que tava sempre nos rolês, tá ligado? Então era um grupo de amigas. Saiu todo mundo junto. É, saia todo mundo junto, panarquizava. A gente mais Marissa. Sim. Era. Que era nós cinco. No caso, vocês cinco. Vocês quatro, mais Marissa. E Letícia também. É, Letícia. Depois chegou Letícia. Ah, entendi. Foi. Aí, bora marcar um rolê e daí a galera começou a gostar. Era todo final de semana a gente saía. Começou de namorados. Foi. Eu lembro que vocês iam lá pra... Porque a gente fez a festa dos saludeiros. Eu lembro que vocês iam lá pra aquele... Como é aquele restaurante? A gente até me chamou uma vez. Boteco. Aquele boteco, todos tirando foto. Aí todo mundo tirava foto, postava no fit, fazia tudo. Claro, a gente não fechava. A gente, vocês fechavam, né? E era algo bem natural, não era tipo, Bora gravar conteúdo. Não era, tipo, era algo natural mesmo. Bora sair e tal e rolava. Eu não tinha esse de conteúdo, não. A gente gravava o que a gente vivia e a galera gostava. Era. Gosta, né? A gente gravava o que a gente vivia e 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 a gente vivia e